E pelo menos seis hospitais públicos do Paraná paralisaram as atividades hoje. Os funcionários fizeram protesto por melhores salários e condições de trabalho. Em Londrina, o protesto foi embaixo de tendas armadas ao lado de dois hospitais estaduais. No da Zona Norte, dois terços dos servidores pararam o serviço. Atendimentos só de urgência e de emergência. Resultado, sala de espera cheia. A espera é longa, né? Aqui no hospital da Zona Sul de Londrina, o sindicato dos servidores informou que só 30% dos funcionários estão trabalhando. Mas o diretor da unidade contesta. Diz que a adesão à paralisação foi mínima, que o atendimento está normal. O atendimento dos ambulatórios na parte de urgência e emergência, as consultas, a procura espontânea, nós estamos mantendo a média o fluxo, que nós temos diariamente de 200 a 250 pacientes dia. E não houve nenhum movimento que afetasse ou paralisasse esse atendimento. Em Cascavel, a concentração foi em frente ao hospital universitário para pressionar o governo. Em Curitiba, os funcionários protestaram com cartazes e nariz de palhaço. Os servidores dos hospitais estaduais do Paraná reclamam que há meses recebem o vale-transporte com atraso. Pedem reposição salarial e também um plano de cargos, carreiras e salários. Uma paralisação semelhante aconteceu no mês passado. Faz dois anos que a negociação acontece. Nesse tempo todo que a gente negociou com o governo é só promessa. E nada saiu do papel, nada mesmo. O sindicato da categoria diz que faltam profissionais e materiais para cirurgias e atendimentos. Exemplos são vários. O Centro Hospitalar de Reabilitação de Curitiba tem 80 leitos, mas só 10 funcionam. 12 UTIs estão fechadas. No Hospital da Zona Norte de Londrina, das 5 salas do Centro Cirúrgico, só 3 estão em atividade. Se houvesse por trás de tudo isso uma estrutura melhor, tanto de mão de obra como de material, com certeza a gente poderia operar com capacidade máxima. Para os pacientes, a reivindicação dos servidores públicos é mais do que justa. Enquanto o ministro ganha aí seus milhões e milhão, um jogador de bola, quanto que não ganha? E aí quanto povo morrendo aí, ó. Você tem que fazer pressão, né? O povo está fazendo protesto, fazendo pressão, né? Servidores dos hospitais estaduais vão aguardar o resultado de uma assembleia que deve acontecer no próximo sábado aqui em Curitiba para avaliar a contraproposta do governo estadual.